Abertura Com os primeiros raios de sol da manhã, surgem os primeiros aventureiros. Movidos pela fé e pela paixão pelo ciclismo, algumas dezenas de ciclistas residentes no Conselho de Sátão, pedalaram uma vez mais até o Santuário de Fátima. A iniciativa Pedalar Com e Até Maria realizou-se pelo 4º ano consecutivo, percorrendo os vários caminhos que vão desde Sátão, no distrito de Viseu, até Fátima, no distrito de Leiria, num total de aproximadamente 200 quilômetros. Pelo 4º ano consecutivo, a Câmara Municipal de Sátão voltou a promover esta prova de bicicleta e distribuição, cuja partida começou junto com os primeiros raios de sol do dia. Não é nenhuma competição, não é nenhuma prova para chegarmos a Câmara, é mais de uma prova para a existência, e é mais de uma prova de programação e distribuição também, Câmara Municipal de Sátão e초. Não é nenhuma competição, não é nenhuma competição, não é nenhuma competição. A CIDADE NO BRASIL